Indígenas do Distrito Federal receberam cestas básicas nesta quinta-feira. A ação faz parte da iniciativa Brasil Fraterno, uma rede nacional de solidariedade que promove a segurança alimentar de famílias em situação de vulnerabilidade social. São mais de mil cestas que incluem itens como arroz, feijão e açúcar e serão doadas a comunidades indígenas no Distrito Federal. Os alimentos adquiridos pelo Ministério da Cidadania em parceria com a Conab serão entregues pela FUNAI e vão ajudar pessoas como a Kaitsuká, que é da etnia Camaira e está em Brasília há 10 anos. A cesta vai ajudar muito, não pode ter minha netativice para vender. A entrega simbólica das cestas de alimentos aqui em Brasília faz parte das medidas do governo federal para amenizar os impactos sociais e econômicos da pandemia de Covid-19 a famílias em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa é parte do Brasil Fraterno, programa que tem como objetivo criar uma rede nacional de solidariedade para garantir segurança alimentar às famílias necessitadas. O objetivo é distribuir 37 mil toneladas de alimentos e beneficiar 424 mil famílias só este ano. O quesito da segurança alimentar e nutricional vem à baila e os esforços são muito significativos. Este governo não tem se furtado em trabalhar para fazer com que os mais vulneráveis recebam alimentos, alimentos de boa qualidade.